Dizer que sou grato Dizer que és famoso Aleluia Pegue sua cadeira Chegue bem perto aqui Amém? Amém? O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para Sempre Amém? O Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Aleluia Gente, chega mais perto, em nome de Jesus Pode vir mais Vamos fazer a roda aqui, fazer igual Weber Fecha essa roda em nome de Jesus Amém? O céu Nunca é pego de surpresa Amém? O céu Nunca É pego De surpresa Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Não, vou perguntar de novo Parece que vocês não estão não Vamos lá Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém? Seja bem-vindo Seja bem-vindo a casa do Senhor Amém? Onde nós nos reunimos Como corpo Porque na verdade a casa dele somos nós Amém? Aqui é o lugar onde nós nos reunimos Verdade O corpo se reúne Para junto adorar a ele Amém? Queridos Eu quero falar nessa noite algo bem simples É algo bem Algo bem simples Né? Porque na verdade Jesus ele foi um dos homens mais simples que Existiram na face da terra Na verdade E Nos últimos dias o Senhor ele tem Ele tem sacudido a igreja Quantos tem percebido isso? Nos últimos dias o Senhor ele tem Dado uma sacudida E eu creio que essa sacudida é para Fazer um teste nas estruturas Né? Eu trabalhei algum tempo em concessionária E quando nós Iamos entregar os carros para os clientes Né? Para dizer que estava pronto A gente entrava no carro com o cliente e falava Vai lá, vamos fazer um teste Então querido, a estrutura Da nossa vida Ela tem sido testada nos últimos dias Porque O que vai nos fazer vencer De verdade Ou o que vai Comprovar que nós somos vencedores Ou em quem nós estamos É a estrutura da nossa casa É a estrutura da nossa fé Né? Eu vi uma frase um dia desse que dizia assim Verdadeiras tempestades é que Provam Os verdadeiros alicerces Então querido Tudo que tem vindo contra você Nesses dias Não tem vindo para Destruir você Ou para Causar Por mais que tenha Gerado sensações estranhas Né? Porque Na verdade Ser provado É algo estranho Né? Quando você diz que crê Quando você vem à igreja Quando você ergue sua voz Quando você Ergue suas mãos E diz que crê E confessa uma fé E aí de repente As circunstâncias Vêm para provar Aquilo que você tem dito Mas Ainda bem que o evangelho É uma boa nova Amém? Ainda bem que o evangelho É uma boa nova E a boa nova Para mim e para você É que Não é a nossa fé Apenas É em quem Temos crido Que o que vai te fazer Firme Não é ter uma casa É onde essa casa Está estabelecida É onde É o alicerce É onde você É a profundidade Que você procurou Para estabelecer A sua casa E Nos últimos dias A Bíblia diz que O amor de muitos Esfriaria Né? Mas eu e você Não somos Não fazemos parte Desse povo Nós fazemos parte Do povo que A chama Está sendo Cada vez mais acesa Ontem nós tivemos Um exemplo aqui Recebemos o Rodolfo Abrantes Né? Jovens Famintos Pessoas De todos os lugares De Goiânia Vieram aqui Para receber algo novo Do céu E Essa chama Ela não vai se apagar Nem de mim Nem de você Porque Eu e você Estamos aprendendo A Irmos A verdadeira fonte Porque queridos Eu Eu tenho Já alguns anos De caminhada Cristã Né? E Conhecendo alguns Dos irmãos aqui E alguns irmãos também Que nos assistem Pela internet Que tem mergulhado No Mateus 6,6 Que tem mergulhado Que tem se fechado No quarto Queridos Nós já tentamos De várias Coisas Né Simeão? Se a gente for Dar oportunidade Cada um vai contar Uma coisa que já fez Para tentar chegar Nesse lugar Cada um aqui Tem histórias E mais histórias De situações Que já fez Para tentar provar algo Para tentar não sair De um lugar Mas nós infelizmente Tentávamos Acertar o objetivo Correto Mas da maneira errada Mas graças a Deus Que eu e você Descobrimos a vida No Espírito Amém? Queridos Tem dois anos Que eu estou Na vida no Espírito É Eu Eu Até brinco Com alguns irmãos Que chegam Né? Recentemente Começam a falar Das fases Né? Eu não estou Aguentando mais Lucas eu vou desistir Lucas, Lucas Eu falo Irmão Entra Eu por exemplo Fiquei 25 anos Da minha vida Crendo de maneira errada Né? Vivendo uma fé Né? Crendo de forma errada Praticando uma fé Da maneira errada Querendo ter o objetivo Certo Mas querido Passavam meses Passavam anos Passaram-se décadas E eu ficava Cada vez mais frustrado Porque Tudo aquilo que eu fazia Uma hora acabava Até que no dia 22 de Fevereiro De 2015 Eu entrei por aquela porta Bem ali E queridos Vocês não tem ideia Da paz que eu senti No meu espírito Que eu sabia Que o Senhor Estava me trazendo Para esse lugar E assim é com você Assim é com você Que nos assiste Pela internet Como Rodolfo Abrantes Falou ontem O Espírito Santo Está gerando Nesses últimos tempos Uma fome Uma sede Inacreditável Porque queridos Jesus Ele não pertence A nós Amém? Jesus ele não pertence A uma religião Jesus ele não é Dos evangélicos Jesus ele é O filho de Deus Jesus ele estava Com o pai Na criação Jesus ele é Parte perfeita Do plano de salvação Para os filhos De Deus Amém? Deixa eu te falar Uma coisa Ele vai se revelar Ele já tem Se revelado E ele vai continuar Se revelando Aos filhos dele Por isso que Eu acho muito estranho Quando as pessoas Falam que aceitam A Jesus Ah eu aceitei A Jesus Espera aí Quem veio primeiro Não é você Ou ele Na verdade Eu e você Fomos aceitos Na família de Deus Amém? Eu e você Fomos aceitos Na família de Deus Efésios fala Que ele nos Nos fez assentar Nas regiões celestiais Para reinarmos Com Cristo E ele nos Devolveu A família de Deus Quando você Recebe a Cristo Você não recebe Um título Religioso Você entra Numa família E eu Nesse dia 22 de fevereiro De 2015 Eu Naquela hora Pude Sentir um pouco Novamente Do que é viver Porque viver No Espírito É viver De fato Viver No Espírito É Muitos de nós Infelizmente Chegamos a esse ponto E você Que nos assiste Pela internet Você não precisa Chegar no ponto Como muitos aqui Que quebraram a cara Como eu Muitas e muitas vezes Até chegar a hora E falar assim Deus eu não dou conta Mais Ele vai dizer assim Mas quem disse Que era para você Dar conta Deus eu não aguento Mais lutar Quem disse Que era para você Lutar Deus Eu vou Eu desisto Quem disse Que era para você Insistir em alguma coisa Deus É É necessário Que eu e você Abramos o nosso coração E entendamos Porque quando eu cheguei aqui Era tudo muito estranho Para mim Eu cheguei nessa igreja Eu 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 era Hã Alguns irmãos Me conheceram Né Márcia Sabe Uma pessoa Totalmente Convicta Das crenças Sabe Que já tinha lido a Bíblia Algumas vezes Que já Sabia o versículo Para discutir Numa roda De teologia Cheia de argumentos E o Senhor Nesses dois anos Veio Quebrando Argumento Por argumento Quebrando Convicção Atrás de convicção Até me colocar No eixo Querido Tudo isso que tem acontecido Na sua vida É para colocar você É de novo De novo na rota Mas Lucas Eu não estou entendendo Não é para você entender mesmo Por isso que Existe oração em línguas Porque é eu Diante de uma situação Que eu não entendo Orando aquilo Que eu não entendo Na verdade Eu estou devolvendo Para o que eu Não entendo A oração Que eu não entendo Então essas coisas Que eu não entendo Se resolvem Amém Deixa o que eu não entendo Resolver com o que eu não entendo Porque em espírito A Bíblia fala Quem ora em línguas Ora em espírito Estava vendo um vídeo Ontem Na internet Logo que eu cheguei daqui E um pastor Estava fazendo um desafio Eu desafio você A orar uma hora Em línguas por dia Se tranca no quarto Some do mundo Desliga o celular Liga o relógio E começa a orar Uma hora por dia Em outras línguas Eu estava vendo aquilo Eu falei Cara que doido O Espírito Santo Ele tem levantado Pregadores em todo o Brasil Nós temos lá no No Nordeste Lá O pescador Temos aqui O nosso ministério Queridos Eu e você Precisamos entender Que a vida no Espírito Ela Ela Primeiro É uma decisão Onde eu Diante da palavra de Deus Eu decido ser governado Pelo Espírito E segundo Ela é uma ajuda Porque todas as áreas Em que eu e você Somos fracos O Espírito vem Te pega pela mão E te faz forte Eu tive alguns momentos Nessa caminhada De dois anos Em que eu falei assim Cara hoje eu não dou conta Hoje é meu dia Elias Eu morava no décimo sexto andar De um prédio E aí eu olhava lá Para a beira assim E falava assim O que será que dói mais? O tombo Ou o susto? Eu Fazia isso E isso se repetiu Mais ou menos Umas quarenta e cinco Cinquenta vezes Não foi quatro vezes e meia Não Foram quarenta e cinco Cinquenta vezes Aí você deve pensar assim Ah Lucas Mas você não tinha dinheiro Isso foram os problemas Que te fizeram Chegar àquele ponto Não queridos Eu estava muito bem empregado Tinha dinheiro Tinha carro Tinha tudo O que eu queria Eu ia lá e comprava Mas tinha um problema Aqui dentro Tinha um vazio Um buraco aqui dentro Que o dinheiro não preenchia E aí eu chegava lá Para a beira do Da sacada do prédio Falava Deus é hoje Aí O senhor falou comigo um dia Senta ali E tinha um sofá Logo perto ali Da sacada Aí eu sentei Ele começou a ministrar No meu espírito Ele falou Escuta aqui Você se lembra que Toda vez que você Ouviu uma história De suicídio Você logo julgava Aquelas pessoas E eu falava É Deus Mas não é assim Aí o senhor falou comigo Ei Claro que não Está vendo Que agora você está sentindo Na pele Que não são só os fracos Que se matam Olha para você Aparentemente E aí o Espírito Santo Me pegou pela mão E começou a me ensinar Queridos E aí foram Dias ali Sabe Eu me lembro que Eu morei 11 meses Nesse apartamento E foram 11 meses Em que o Espírito Santo Me pegou pela mão E me ensinou Dia a dia Ele foi Desconstruindo O que eu já Já tinha construído Ele foi me ensinando Novamente O que eu precisava Aprender Ele foi formando Em mim Uma vida Presta atenção Toda vida Fora do governo Do Espírito É vegetação Todo e qualquer Que diz Está vivo Mas À frente Das suas decisões Não está O Espírito Santo De Deus Esse não passa De uma pessoa Em estádio Vegetativo Eu era assim Mas Lucas A que ponto O Espírito Santo Quer governar Minha vida Em todos os pontos Em todas as decisões Em todos os momentos Da sua vida Desde a roupa Que você vai vestir Até A decisão Que pareça Mais importante Da sua vida Que emprego Trabalhar Onde investir O Espírito Santo Ele é o nosso Conselheiro Amém? E nós esquecemos Que Ele é o nosso Conselheiro A gente muitas vezes Quer o pai da eternidade O príncipe da paz Mas nós esquecemos De ir atrás Do conselheiro Querido Um dia o Espírito Santo Falou comigo assim Lucas Eu sempre falo Você que às vezes Escuta E eu falei É verdade Porque Ouvir Deus Não é Ele começar A falar É eu parar Para ouvir É eu parar Tudo o que eu quero fazer Todos os meus planos Tudo o que eu acho Todas as minhas opiniões E falar Pai O que o Senhor Quer dessa situação? Isso queridos Muitas vezes Vai de encontro A coisas que Aparentemente Aos nossos olhos São perfeitas Porque para Deus Um É mil E para a gente Mil Diante de Deus É 0,00000001 Porque os padrões No reino São totalmente Invertidos Do que a gente Aprendeu Nessa terra Eu experimentei Isso Nesses dois anos Eu aprendi Que você pode Ser Profundamente Pobre E miserável Com Doze mil reais Na conta E ser Extremamente Rico Com dois reais No bolso Porque prosperidade Verdadeira Não é o que você tem É o que te pertence Amém? Eu vou repetir isso Prosperidade Não é o que você tem Ah, eu tenho um carro Não é o patrimônio Que você acumula É o que É o que pertence A você Enquanto nós temos A mentalidade de Cristo Simeão A gente entende Que tudo nos pertence As portas de emprego Queridos Tudo nos pertence E eu sou um exemplo Um pouco Estranho Assim Porque eu precisei Perder tudo Literalmente Tudo Chegou um tempo Que não sobrou Nada O apartamento Foi embora O carro Foi embora O emprego Foi embora Tudo foi embora Tudo Absolutamente tudo Tudo foi embora Mas enquanto Tudo ia embora Eu estava ao mesmo tempo Recebendo tudo E a oração Em línguas Me levou a esse lugar Onde eu pude Aprender O que é E o que não é No reino Porque querido Ter coisas No reino Pode não Significar nada Nós vemos O exemplo Daquela viúva Que chegou Diante do Do casofilácio Para ofertar Todo mundo Dava O que sobrava E ela chegou lá E deu tudo Olha que doideira Quinhentos reais Diante de algumas moedas Para o senhor Pode dizer nada É por isso É por isso que Deus Quer de mim E de você Fidelidade E fidelidade Não é algo Que eu conquisto Ou que eu Me esforço Para fazer Fidelidade Vem de fé Porque eu permaneço Uma faculdade de manhã Fazia um estágio A tarde E uma outra faculdade A noite E a minha preocupação Era agradar o senhor Eu tinha uma boa intenção Amém? Eu tinha uma boa intenção De agradá-lo Então eu saia da faculdade Muitas vezes A noite Onze e meia da noite Pegava um ônibus E um metrô Lá em Belo Horizonte Isso E ia para o monte E Belo Horizonte É uma cidade fria Não sei quem conhece A noite esfria E eu ia Para o monte Virar a madrugada Às vezes eu tocava Violão no monte De luva De tanto que eu Queria Agradar o senhor Lucas você estava Totalmente errado? Não A minha intenção Era boa Mas Deus conhecia O meu coração E na verdade Eu fazia a coisa certa Com o propósito errado Porque eu fazia Querendo agradar a Deus Querendo ser aceito Querendo ser crente Querendo ser um exemplo Mas Deus não nos chamou Para isso Deus nos chamou Para sermos filhos Amém? Quem é pai aqui sabe À noite Gente Eu dou exemplo Porque eu tenho um cachorrinho E ele não precisa À noite ir lá E bater na minha cama E falar comigo E me lembrar Que eu tenho que amar ele amanhã Não precisa Quando o dia amanhece Eu olho para ele E ele abana o rabinho E eu vou amar ele Do mesmo jeito Porque A paternidade Ela é Muito superior A qualquer tipo de amor O amor religioso É aquele amor Que Que a gente acha Que Deus tem Humor E a Bíblia diz Que no nosso pai Não há sombra De variação No seu pai Não tem sombra De variação Deus não acorda Estressado Deus ele é Completamente estável A Bíblia diz A Bíblia diz E descansou E descansou Porque queridos Eu e você Precisamos entender Que no império O rei Ele não se preocupa Com as coisas No império Ele libera ordens E essas ordens Se cumprem Independente De qualquer estabilidade Ninguém chega lá No rei O rei está lá Sentado Num trono de ouro Quem já viu aqui Os filmes épicos Sabe o que eu estou falando Nas guerras O rei ia A frente Porque ele confiava No exército dele Então queridos O meu pai O seu pai Ele se assentou Lá em Gênesis E ele descansou Por quê? Porque ele viu Que tudo Era Bom Queridos Tudo O que ele tem Para você É bom A Bíblia diz Que a vontade dele É boa É perfeita E é agradável Então o que eu e você Devemos fazer É Senhor Qual que é a tua vontade Para mim Pai? E a Bíblia nos deixa Várias dicas Uma delas é Orando Em todo o tempo No Espírito Eu louvo a Deus Queridos Pela vida no Espírito Porque para mim Foi uma ressurreição Eu Estava morto 25 anos Numa capa 25 anos Revestido De santidade Mas por dentro Só Deus sabe Pecados que eu lutava Que eu falava assim Cara, isso aqui não tem jeito Que eu já tinha desistido Áreas da minha vida Que eu já tinha falado assim É isso aqui É o meu espinho na carne Isso aqui é o que não vai ter jeito mesmo E o Espírito Santo Veio nesses dois anos E falou Filho, olha aqui Porque nós Temos uma facilidade tão grande De nos condenarmos Que O Espírito Santo Com muita sabedoria Ele vem e mostra para a gente Espera aí Lucas, calma Isso aqui você acha que é um problema Mas não é Isso é você Isso é bom Agora isso aqui Que você acha que é bondade Isso aqui não é Uma vez o Espírito Santo Falou comigo assim Lucas Eu falo Pai Você Não ajuda os outros Por causa dos outros Você ajuda por sua causa Eu falei Hã? Ele é Cada vez que você faz uma doação Você não doa Porque aquela pessoa está precisando Não Aquilo é só uma desculpa Para você aparecer Como bonzinho Como ajudador Eu falei Meu Deus Queridos Só alguém que mora dentro da gente É capaz de falar Algo sobre nós E ter esse entendimento E ter esse entendimento De que Ele habita em nós Amém? Querido Você não é hotel Você é casa Amém? Não Levanta sua mão e diga isso comigo Eu não sou Hotel Eu sou casa Amém? Na religião Na religião Ensinam um Deus Que Ele vem nos visitar Não é verdade? E aí é nossa função Preparar O hotel Para receber a visita Dele Mas Jesus não morreu na cruz Para você receber uma visitação Não Ele morreu na cruz Para você ser casa Dele Aleluia Isso te alegra? Não é sério Isso te alegra ou não? Porque eu e você Fomos ensinados assim Por décadas E olha que eu sou novo gente É só a barba que me envelhece Então O Espírito Santo Começou a me ensinar isso Ele falou Lucas Você não é bom não Você faz essas coisas Esses atos de bondade Para que vejam em você Um homem bom Mas bom mesmo Não sou eu Lucas Deixa eu entrar aí E fazer esse trem Ficar bom Amém? Queridos O processo de oração em línguas É lindo É lindo É lindo porque tudo o que Paulo fala Ali em Coríntios Quando ele diz que você não entende É porque você não entende mesmo E o meu problema E o seu problema É insistirmos em entender Querido Para de querer entender E vai orar Amém? Sério Eu estou falando isso para mim também Para de querer entender E vai orar Vamos fazer o seguinte Põe o dedo na cara de Deus Olha o que eu estou falando Queresia Depois que você começar a orar O nosso problema é querer Que as circunstâncias mudem Sem oração Sério Toda vez que você vê alguém Reclamando muito Essa pessoa não está orando Todo mundo que quer uma resposta De Deus É porque não está orando Não é verdade Elias? Eu Toda vez que eu me pego Questionando alguma coisa Pode ter Eu parei de orar em línguas Para falar em português Para questionar Entendeu? Então querido Tira Esse idioma De questionamento De De racionalidade Tira isso E vai conversar com Deus No idioma de Deus Que vai ser tão doido Que você vai ver Você não vai ter mais outro assunto com ele E quando você Tentar Chegar diante dele Com algum questionamento No espírito Ele já vai te fazer orar em línguas A oração em línguas querido É o nosso idioma na terra A oração em línguas É a linguagem que Deus nos deu Para andar sobre essa terra Se eu chegar para um japonês E falar com ele em português Ele Vai entender nada Por quê? Porque o idioma dele É japonês Se alguém chegar para Jesus E falar Jesus A menina morreu Ele vai dizer Dormiu? Não Jesus Morreu Ele Ah, dormiu Porque no idioma do céu Não existem essas coisas da terra Por isso que é oração em línguas Por isso que é oração em espírito Porque é para você manifestar na terra O que você já é no céu O nosso problema muitas vezes é vergonha É preguiça E queridos Eu precisei chegar numa situação Em que eu estava literalmente Ou eu morria Ou eu vivia Ou eu desistia de viver Ou eu entrava na vida eterna E o Senhor me deu algumas estratégias Nesses 11 meses Que eu passei lá naquele apartamento Uma delas foi Lucas Liga o computador E o som O home theater E deixa a adoração 24 horas aqui Eu falei Uai Beleza E queridos Eu fiz isso por alguns meses Todo dia E toda hora Que você passava na porta Do meu apartamento Estava tocando uma adoração 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 Todas as playlists Que existirem no YouTube Tocou ali Eu pus Adoração Play Tudo que existia de adoração Tocou ali Eu saia de casa Ia trabalhar E a música ficava Aí a vizinha chegava Vizinho Você esqueceu o som ligado aí Eu falei Não, não Não esqueci não Deixei de propósito Porque queridos Eu e você Precisamos aprender A guardar o nosso coração Amém? A Bíblia fala Sobre tudo que você deve guardar Guarda o seu coração Esse coração Que a Bíblia está se referindo Não é o coração O músculo Que bombeia sangue É o centro das nossas emoções O problema meu e seu É que nós nos entregamos facilmente E aí eu estava diante daquela situação Eu ouvi a voz de Deus Falei Cara, eu vou fazer isso E aí foram alguns meses Não me engano Uns quatro meses Adoração O tempo todo Lá na minha casa Eu morava sozinho Eu e um cachorrinho Tadinho Ele quase começou a orar em línguas comigo Aí depois desses quatro meses O Espírito Santo me deu outra estratégia Ele falou Liga agora Mensagens O dia inteiro Aí eu fui lá na playlist e coloquei Mensagens de Deus E aí querido Foram meses E a maioria das vezes Era ouvindo Heber Já contei isso para ele E muitas das vezes Quando eu estava Ali Porque nesse processo Vieram muitas situações Em que eu de novo Ficava batido Eu ia lá para a beira Da sacada de novo Olhava para baixo E falava Agora eu vou Aí na televisão Lá No som O Heber falava assim Está querendo morrer Vai orar em línguas Aí eu Esse cara é doido Aí eu falava Esse trem tem que dar certo Aí eu Aí eu Eu começava Olhando lá para baixo Queridos Aí começava a me dar uma pá Sabe Aí eu ficava assim Ai Passou E por alguns meses No princípio A oração em línguas Era um escape para mim Como muitas pessoas Que estão assistindo a gente Acreditam nisso Que a oração em línguas Ela é uma manifestação Momentânea Para 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 representar Alguma situação E não é Amém Então eu ali Ainda aprendendo Porque eu fui ensinado Na verdade Para vocês terem ideia Eu fui ensinado Que nem a oração em línguas existia Eu fui criado Numa igreja tradicional Mas Com dez anos Eu comecei a orar em línguas Eu fui batizado Com o Espírito Santo Eu aos dez anos de idade Só que eu não entendia Então Eu ia numa igreja Que falava que não existia Que nem tocava nesse assunto Ia para algumas reuniões Pentecostais Né Vocês terem ideia Como é que a religião Categoriza Né Pentecostal Não pentecostal Tradicional Não Nós somos filhos Amém Amém E aí Eu ficava assim Cara Mas eu oro Mas não existe Como é que eu oro Um trem que não existe Então A maioria dos anos Da minha vida Foram assim E aí Naquelas crises Que eu tinha Eu reagia A minha crise Orando em línguas Então Eu tentava me jogar Aí começava a orar em línguas Acalmava Melhorava E voltava Para a minha vida Normal Ligava a TV E aí queridos Por várias vezes E ouvindo o Heber falar E ouvindo o Heber falar E eu falei E aí um dia Uma das pregações dele Ele já falou isso Um milhão de vezes É Entra para o seu quarto E vai orar em línguas E depois vem conversar comigo E eu falei É Esse trem tem que funcionar mesmo E aliado a isso Alguns irmãos aqui da igreja Que me viam e falavam Lucas, você está orando em línguas? Aí eu estou Eu achava que orar Dois minutos era orar Aí uns irmãos falavam assim Você não está orando não Eu estou te lendo E era verdade Porque eu não estava orando Por isso queridos Que é importante Eu e você Entrarmos de verdade Na oração em línguas Não é brincar de orar Não é Não é Ah, quando eu sentir Eu vou orar Não E eu vou te falar uma coisa Um dia eu cheguei Para Deus E falei assim Deus O Heber tem sorte Que Não é só Paulo Que fala sobre isso Jesus Falou Em meu nome Vocês expelirão demônios E Vamos gente Fala Curarão enfermos E Falarão em outras línguas Acabou Meu irmão Tem muitas doutrinas De Paulo Que você pode questionar Mas se Jesus falou Que no nome dele Eu Falaria em outras línguas Acabou Ainda bem que ele não disse Né Simeão Alguns de vocês Falarão em línguas Quando o petecoche acontecer Falarão em línguas Não Jesus disse Falarão Então queridos Qualquer argumento Que você tenha Para achar Que é uma hora Ou outra Ou se pode Ou não pode Acabou Quando Jesus Disse isso No nome de Jesus É que eu e você Oramos em línguas E aí Eu falei Cara Eu vou entrar Nesse negócio mesmo E aí Eu passei Mais ou menos Quatro meses Da minha vida Sumido do mundo Eu vinha para cá De madrugada Vi o dia amanhecer O sol nascer Bem ali Entre aqueles prédios Sentado bem ali E o Senhor Começou a fazer A obra dele Na minha vida E ele foi colocando As coisas no eixo Querido Se você acha que Está doido agora Com esses problemas Que você está passando Aí e tal Começa a orar Que você vai ver O que é doideira Porque você vai ver Que o seu problema Não é nada Diante do que Deus Vai fazer na sua vida Porque querido As obras do Senhor São muito maiores Do que esses problemas Que você está passando Aí Na verdade Diante daquilo que Deus Tem para você Elas não são nada Presta atenção Ser sustentado Por corvos Nunca foi humilhação Para Elias Foi a manifestação Do pleno cuidado De Deus com ele Então Ainda que Tenha que aparecer Um corvo Na janela do seu quarto Para te dar O pedaço de carne Daquele dia O Senhor vai fazer Davi um dia Falou assim Ei Eu já fui Jovem E hoje Estou velhinho E eu nunca vi um justo Mendigar o pão E nem a sua descendência Passar por necessidade Amém gente A palavra de Deus Aplaude a palavra de Deus Em nome de Jesus Querido Ainda que tenha Que aparecer um corvo E vou te falar uma coisa Eles vêm Viu Corvo vem Vem Mas vem mesmo E Deus É tão poderoso E tão cuidadoso Que as vezes Corvo traz até Batata frita Eu me lembro Um dia que eu estava Orando aqui de madrugada Né Bem ali Coca-Cola Então é de Deus Aí eu estava ali De madrugada Sentado ali na mesa Do computador Orando E querendo comer Batata frita De repente Irmãos De repente Chega um casal De irmãos Por ali E eu aqui Só ouvindo os passos E a batata frita Ela cheira Com cheddar e bacon Então ela cheira Muito mais Queridos Quando esse irmão Pôs ali E eu aqui orando Quando ele pôs Em cima daquela mesa Ali Eu falei Não Senhor Estou tendo alucinação Que ele abriu Gente A gente nunca mais É o mesmo Quando eu abri Aquilo Cara Queijo Cheddar E bacon Com batata frita Falei Meu Deus Esses corvos Estão demais É real O problema O problema Meu e seu É que nós Temos dificuldade Por ter uma alma Governando Ou seja Dando opinião Demais Onde ela não Deveria dar opinião Amém Irmãos Eu sei o que eu estou falando Os irmãos Que me conhecem um pouco Sabem que eu sou criativo Sabem que eu sou um pouquinho Comunicativo Se eu converso com vocês Imagina o tanto que eu converso comigo Isso que eu ponho para fora É extravasando um pouco Do que está aqui dentro Na minha cabeça Então imagina o que não está aqui dentro Então sugestões Eu arrumo um milhão Em 0.3 segundos A minha alma Ela é desesperada Ela fala E vai falando E vai falando E vai dando opinião E vai dando julgamento E aí eu comecei a falar Alma Não pedi sua opinião Nesse assunto Alma Parece que esse caminho Que você está me sugerindo Alma É o mais indicado Mas ele não falou Então eu não vou Aquela música Eu vou ficar sentado Até ouvir tua voz Nasceu de um momento desse Estava sentado Nessa quina aqui Onde o irmão está ali Eu estava sentado E esqueceram uma cadeira Mais ou menos aqui E eu estava confuso Querendo fazer um tanto de coisa Querendo trabalhar Querendo, sabe Resolver minha vida Aí eu sentei Olhei para a cadeira E falei assim Véi, quer saber Eu vou ficar sentado Até ouvir a voz Querido Querido, se Deus não te deu Uma palavra para esse momento Ainda É porque Não chegou o momento De agir Amém O rei Josafá Foi ameaçado Por todo Um exército E ficou com medo Mas Deus Não disse para ele assim Faça tal coisa Reaja Não, Deus disse para ele Fique parado O meu problema E o seu problema É que na nossa caminhada de fé Chega diante de uma situação Em que a gente não sabe Para onde ir E aí Ao invés de ficar parado A gente quer ir Para algum lugar Deixa eu te falar uma coisa Se Deus não te falou O próximo passo Não saia de onde você chegou Amém Se Deus não disse Para onde ir Não sai daí Fique aí Se ele te conduziu Até aqui O próximo passo É por conta dele O nosso problema É que a gente chega E olha Deixa eu te falar um negócio Vai ter momentos Que você vai olhar E vai dizer assim E agora gente Você não vê nem o caminho De volta mais E aí entra no desespero Não Não Fique em paz Se você chegou até aqui Orando em línguas Você vai continuar daqui Até lá Orando em línguas Porque na verdade A oração em línguas Ela traz a novidade Do céu para a terra A gente já começa a ter Sabia que o céu Para mim e para você Não vai ser mais Aquele vislumbre Sabe Aquela coisa de Algo inesperado Porque a gente já vive O céu aqui O céu não vai ser Uma surpresa para os filhos O céu vai ser Uma surpresa para os religiosos Mas para mim e para você Se eles conseguirem Amém? Porque religião Não salva ninguém O céu para mim e para você Não vai ser novidade O céu vai ser A continuação Do que nós começamos aqui E Nesses últimos dias Eu e você Temos esse convite Temos esse convite Que é simples Entrar Para o quarto Fechar a porta Nunca se quer mais Entrar Ele estava orando Ele estava falando sobre fé Lendo sobre fé E o Espírito Santo Falou comigo assim Filho A fé Ela é uma porta Quando você crê Você abre essa porta E a fé Ela é uma porta Que só tem Uma maçaneta E essa maçaneta Fica do lado de dentro Quem olha do lado de fora Da porta Da fé É lisa Você não consegue ver a maçaneta Meu Deus Tá Que legal A fé é uma porta Que só tem uma maçaneta Por dentro É filho E essa porta É Jesus Ele é Jesus Porque Ninguém consegue Fechar essa porta Amém Jesus é uma porta aberta E aí o Espírito Santo Falou comigo Fé é uma porta aberta Interessante Que quando você Começa a orar Em outras línguas Quando você Começa a entrar No governo do Espírito Essa porta se abre Porque você tem Um entendimento De quem é Jesus Muitos Dizem que as portas Estão fechadas Porque elas não entenderam Que a única existente porta Se chama Jesus Emprego não é uma porta Emprego é uma situação Jesus é a porta Amém E aí eu continuei E o Espírito Santo Falou comigo assim Meu filho é a porta E meu filho é uma maçaneta Só tem uma maçaneta Por dentro Que só eu abro E aí E aí Filho Você Vem Se edificando Edificando sua fé E aí Quando você Passa por essa porta Eu fecho ela E aí você Entra num lugar Onde Tudo aquilo que Vinha te procurar Diariamente Chega lá No mesmo endereço Que você estava E olha E acha uma porta Vou dar um exemplo aqui O medo Eu era uma pessoa Profundamente medrosa Com uma aparência De fortaleza Mas tinha medo De rejeição Medo de ser largado Medo de tudo Que vocês pensaram Medo de perder o emprego Medo de ficar pobre Medo de tudo Que vocês pensaram E o Espírito Santo Falou comigo Filho Você entrou por uma porta Aí o medo Vem te procurar O medo Chega lá e fala Lucas 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 Você está aí? Aí o medo Escuta lá dentro Ele entrou assim O medo fala Lucas Vem cá Vamos conversar Eu estou onde? Lá dentro E aí queridos O medo Tenta abrir essa porta Só que ele não consegue mais Porque essa porta Não tem maçaneta Aí O desespero vem Lucas Vamos lá Chegou o dia Todo dia Todo domingo Três horas da tarde Vem a depressão Estou aqui de novo Vamos lá Lucas Cheguei Lucas Aí a depressão Me procura Ela vê uma porta E eu estou lá dentro Dessa porta E a depressão Tenta pegar na maçaneta Para abrir ali Me tirar de lá E me colocar em depressão De novo Mas ela não consegue Porque o meu pai Me pôs lá dentro E fechou a porta Amém queridos Isso se aplica Em todas as áreas Da sua vida Todas Todas Orar em línguas É entrar pela porta E depois que você entrou Meu irmão Esquece o resto Só desfruta Da viagem Só curte A paisagem Amém Vamos orar Feche seus olhos Senhor Senhor nós te agradecemos Pai por essa noite Te agradecemos Deus Porque o teu Espírito Se move Em nós Obrigado Deus Porque O Senhor Prepara todas as situações Todas as circunstâncias E este é o dia Que o Senhor fez Pai E nós nos alegramos E regozijamos Nos nele Eu oro nessa noite Pai Para que em nome de Jesus Os teus filhos Espalhados por essa terra Tenha um verdadeiro entendimento Pai De que tu és um Deus bom De que tu és mais do que O líder de uma religião Ou Um ser divino Não, não, não Tu és o criador dos céus e da terra Tu és aquele que teve O amor de nos fazer A tua imagem e semelhança Por isso Pai Nós não andamos mais Em busca de aprovações Pai Nós não andamos mais em busca de De alcançarmos Algum nível espiritual Não, não, não Nós queremos a simplicidade da fé A simplicidade do propósito do Senhor Para nós nesse tempo E cremos que temos Depois desse tempo A eternidade Para nos deleitarmos No teu amor Pai em nome de Jesus Que o teu Espírito Que é poderoso Para sondar os corações Para Oh Deus Separar espírito Almas juntas Medulas Através da tua palavra Tenha feito em nós nessa noite Pai Algo extraordinário Feito com que escamas Tenham caído dos nossos olhos Feito Deus com que ouvidos Tenham sido Abertos Pai E olhos Oh Deus Que estavam cegos Voltem a ver A verdade do amor de Deus A verdade do amor de Cristo Oh Deus E que se levante Deus nos próximos dias Um povo que ama a tua palavra Um povo Deus Que cumpre Mateus 6 Que Deus Abrindo mão de tudo Lançando as redes Lançando mão de tudo Que poderiam fazer Entram para o quarto E entram no lugar De intimidade contigo Porque nós sabemos Pai Que intimidade Não é o que fazemos É onde estamos Estamos em Jesus Por isso nós somos Íntimos do Pai Estamos em Jesus Por isso nós somos Íntimos do Pai Te agradecemos Pai E leva cada um Aqui para a sua casa Em paz Em segurança E abençoe os irmãos Que nos assistem pela internet Que o teu Espírito Continue Operando essa obra Em nós E nós não vamos parar Senhor Nós não vamos desistir Nós vamos orar Em outras línguas Nós vamos Pai Declarar aquilo que é no céu Porque seja feita A tua vontade Aqui na terra Como ela é feita no céu Agradecemos o Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Amém